Bom, na aula de hoje nós estaremos trabalhando então com o texto do Paulo Nader. Este texto do Paulo Nader, que é basicamente a ideia do capítulo que nós estamos tratando aqui, que é a doutrina do direito natural, é o capítulo número 15 do livro Filosofia do Direito, de Paulo Nader. Então esse texto eu encaminhei para vocês, ele está disponível também. Então é necessário que você faça a leitura do texto, acompanhar aqui as discussões que são feitas relacionadas a esse material, no caso esse texto, do Paulo Nader, e posterior a essa questão nós teremos uma atividade que será direcionada a vocês também. Então nesse sentido é muito importante que vocês façam a leitura do texto, porque mesmo porque o texto é muito mais minucioso, ele tem aspectos e detalhes extremamente importantes, que estarão, em outras palavras, também ampliando as discussões que nós estamos trazendo aqui, no caso, no nosso encontro, nesse vídeo aqui. Bom, então nesse sentido o que nós temos aqui? Nós temos efetivamente a discussão do que é a relação do direito natural e o que seria o direito positivado. Então nós temos duas características teóricas, nós temos duas linhas teóricas aqui, que em outras palavras vão trazer para nós condicionantes e interpretações diferentes de cada um desses aspectos, de cada um desses lados aí, ok? Então eu vou trazer para vocês alguns slides, ao qual nesses slides a gente vai estar, em outras palavras, discutindo um pouquinho sobre alguns aspectos que estão presentes no texto ao qual eu passei para vocês. Então esses materiais aqui são retirados do texto. Então, em outras palavras, vai ajudar muito vocês na compreensão do texto quando estiverem verificando esses aspectos aqui que nós selecionamos, ok? Então vamos para o nosso primeiro slide. O pensamento acerca do direito natural é muito antigo. Na filosofia, o primeiro pensador que expôs uma doutrina sobre o direito natural foi o grego Heráclito de Efésio, 535 a 470 a.C., que professou um jusnaturalismo cosmológico de um fundo panteísta. Para ele, a realidade é um eterno devenir, daí não se pode banhar duas vezes na mesma água. Pensava na existência do Logos, lei universal e eterna, responsável pela harmonia entre os opostos. Para Heráclito, ou obscuro, em razão ao seu estilo melancólico, as leis humanas fundavam-se naquela lei única, acessível ao conhecimento pela via da razão. Então, nesse sentido, quando nós vamos falar no direito natural constituído na Grécia Antiga, nós estamos trabalhando basicamente nesse processo da essência do homem. Então ele vai estar bem direcionado a essa característica, o que não é exatamente o princípio da análise, por exemplo, que se faz diante de uma realidade do direito positivado, que ele tem uma característica muito voltada ao processo dogmático, o que não é uma característica nessa relação aqui. Vamos ao nosso próximo slide. O direito natural é referência para o legislador e para as consciências individuais. O homem médio na sociedade, além de orientar-se socialmente pelo chamado conhecimento vulgar do direito, guia-se também pelos princípios do direito natural. Se o apurado conhecimento desta ordem se obtém pela reflexão, Certo é também que as simples experiências de vida induz a percepção de seus princípios mais fundamentais. Estes configuram verdadeira fonte ordenadora da conduta e não se reduzem à ordem moral. O direito natural e moral, por seus princípios, estão presentes na consciência humana, conquanto não se circunscrevem no mundo da cultura. A percepção mais ampla das duas esferas pressupõe espírito adaptado ao meio civilizado. Nesse sentido, o que acontece? Nós temos então essa relação que se faz através dessa perspectiva que não se encaixa somente aqui a relação, por exemplo, da explicação da moral para se falar no direito natural. É muito mais que isso. É claro que ela participa, é claro que ela está presente, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que ela não se constitui somente através do princípio moral. Moral é um processo que está junto, é um caso que acompanha esse pensamento, no caso, do direito natural. Então ele vai acompanhar, na realidade não é o todo, mas ele vai estar presente. É claro que quando nós falamos dentro dessa perspectiva, nós estamos direcionando esse condicionante a conceitos teóricos que são diferentes. Então a gente vai perceber que determinados autores, por exemplo, se tem uma linha mais voltada ao direito positivado, vai ser bem diferente daqueles que tem já na sua essência a característica da pesquisa do que seria basicamente o direito natural. São duas coisas diferentes quando a gente vai relacionar. Então, obviamente, ele vai ter uma leitura diferenciada quando a gente vai caracterizar essa perspectiva que é, em outras palavras, a visão de uma determinada fonte, ou seja, de uma determinada linha de pensamento. Vamos ao nosso próximo slide. Tanto quanto o direito positivo, o natural, pode ser considerado subjetivo e objetivo. O primeiro aspecto identifica-se com o poder de viver e desfrutar de liberdade sobre a garantia de igual oportunidade. O objeto é um conjunto orgânico de princípios que deve orientar o Estado em sua tarefa de organizar a sociedade, tomando-se por referência à natureza humana. Nesta síntese, se coloca a ideia básica do direito natural. A existência do direito natural se justifica por uma cadeia de raciocínios lógicos, sem recursos, de dogmas. Com todo o ser, a pessoa humana possui natureza e se dispõe a realizar fins. Esses sofrem condicionamentos ditados pela natureza. Então, em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que, quando nós pensamos nessa característica do direito natural, não se encaixa basicamente a perspectiva dogmática. Então, ela não está dentro dessa relação. A perspectiva dogmática é uma vertente que se tem ao direito positivado, que é uma relação diferenciada. Ou seja, então quando eu faço uma análise com uma vertente do direito positivado ao direito natural, eu tenho uma relação, assim, um tanto quanto próxima da vertente das minhas origens teóricas. Então, nesse sentido, é importante nós pensarmos que, quando se fala do direito natural, é necessário que se tenha essa vertente, ou seja, que você esteja diante de uma neutralidade para fazer essa análise com uma maior profundidade. Vamos ao nosso próximo slide. Diferentemente do que alguns pensam, O direito natural, assim formado, não é obstáculo ao desenvolvimento social. Não é contra a história. O legislador, há de lançar mãos desses princípios na elaboração de textos legais, a partir do constitucional. Com ele, deve moldar a estirpe do ordenamento jurídico e tecer os moldes legais. Preservar o direito natural não significa a perda de espaço para o legislador. Então, veja, quando nós discutimos essa perspectiva, é claro que se nós pensarmos em uma relação constitucional, nós estaríamos direcionados, então, a pensar essa característica, né, na vertente do direito positivado. Porque se nós pensarmos em uma relação constitucional, ela vai estar direcionada ao que? A imposição, a leis, a controles, uma série de questões que são naturais dessa vertente jurídica. Então, aí você tem uma relação que absorve, pode até absorver alguns conhecimentos. Mas, em outras palavras, né, você teria toda uma essência que está mais voltada à perspectiva do direito positivado. Vamos ao nosso próximo slide. Natureza humana como fonte do direito natural. A natureza humana é, de um modo geral, é apontada pelos juas naturalistas como selecionadora dos fins humanos e fonte do direito natural. Seu conceito é objeto de amplas divergências filosóficas. Indubitavelmente, o núcleo conceitual forma-se pelo denominador comum existente no gênero humano. Refletindo sobre a matéria, Rudolf Starler reconheceu como única qualidade comum aos homens a sua condição de ser natural, da qual, porém, não admitiu que se extraísse os fins humanos. Assim, as pessoas têm ânsia de liberdade e, sem esta, não é capaz de realizar nos planos físico e espiritual. A liberdade é um valor fundamental à espécie humana e se institui em princípio básico do direito natural. A pesquisa nos sistemas jurídicos vigente indica que o valor da liberdade, em suas dimensões, é o filtro das leis, tratados e conversões. Então, nesse sentido, eu poderia dizer para vocês, absorve-se, sim, absorve-se vários aspectos aqui relacionados a essa característica que nós temos basicamente da ideia, por exemplo, do que é a essência da vida do ser humano. Então, se traz esse conceito, se traz essa discussão, e isso está presente diante dessa concepção. É claro que nós estamos falando basicamente de um processo ao qual você tem a relação da natureza humana como fonte do direito natural. Então, ela vai através das perspectivas dessa concepção de ser humano para se pensar a ideia, por exemplo, do direito natural. Então, está dentro dessa relação aí. Vamos adiante. Caracteres fundamentais do direito natural. Os direitos naturais são eternos, imutáveis e universais, partindo-se do entendimento de hoje, generalizado, de que o jus natural não possui caráter normativo e se compende-a em grandes princípios, cuja fonte é a ordem natural das coisas, é possível reconhecê-lhes os atributos e a fixividade e generalidade. A criação de novos institutos ou a modernização de antigos códigos é providência a ser tomada em consonância com a vontade popular de que os detentores do poder devem ser intérpretes, respeitados sempre aqueles princípios majoritários, verdadeiras matrizes do direito universal. Então, você deve estar, em outras palavras, com os princípios emanados daquilo que é a ideia dos direitos naturais, ou seja, a essência do homem. Então, ele está dentro dessa característica. Então, como nós temos, em outras palavras, uma perspectiva que diz que são imutáveis, de acordo com algumas escolas da vertente, por exemplo, na perspectiva positivista, você vai dizer que são imutáveis. Em uma perspectiva que é relacionada principalmente a teóricos do direito natural, eles não vão falar que essa é uma característica imutável. Por quê? Justamente pela característica que se tem de cada sociedade. Pensa-se de forma diferente. O que é a essência, por exemplo, do homem nesse sentido, você vê que a cada momento que a sociedade existe, ela tem uma característica diferente para aquilo que é, em outras palavras, essencial para esse homem. Então, isso se modifica. Agora, em uma vertente da característica mais voltada ao pensamento positivista, você vai ver que essa vertente ela se direciona mais para esse lado na perspectiva imutável. Então, são duas escolas. São duas escolas, são duas linhas teóricas de autores que têm posicionamentos diferentes. Então, nesse sentido, são as correntes, são as escolas que têm essas características e se apresentam diante dessa concepção da leitura, por exemplo, do direito natural. Vamos adiante. Próximo slide. Direito positivo e direito natural. Direito natural influencia as fontes geradoras de normas jurídicas que devem ser receptivas àqueles princípios maiores. É opinião prevalente na filosofia do direito que o sistema de legalidade por si só não é suficiente, pois pressupõe ainda legitimidade entre as fontes e a legitimidade encontra-se o direito natural. Se o direito natural se limita à função indicativa, haveríamos de concordar com Tobias Barreto, para quem não existe um direito natural, mas há uma lei natural do direito. Assim como não existe uma linguagem natural, mas existe uma lei natural da linguagem. Não há uma indústria natural, mas há uma lei natural da indústria. Não há uma arte natural, mas há uma lei natural da arte. Ocorre, todavia, que o direito natural possui também funções ordenadoras que se manifestam quando se identificam com ele os princípios gerais do direito. Então, é essa concepção, ou seja, da própria estrutura da sociedade que vai se relacionar com o próprio direito. Então, é essa proximidade, esse caminho é essa forma de pensar que, em outras palavras, vai direcionar muito ao pensamento, por exemplo, dessa relação do direito positivo e do direito natural. Então, o direito positivo dogmático, o direito natural, ele vai trabalhar mais com essa essência de verdade do homem diante dessa relação. Então, as duas coisas, elas estão diante de uma relação de junção e, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que, sim, se comporta muito mais forte a relação, por exemplo, dogmática do direito positivo. Então, ele absorve muitas das coisas existentes na sociedade. Vamos adiante. Princípios constitucionais do direito natural. Para expressar a natureza humana e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do momento histórico, forçosamente, há de reunir princípios amplamente abstratos e abrangentes, aptos à modelagem de regras sintonizadas com a praxis. As concepções justnaturalistas atuais apartam-se do racionalismo imperante nos séculos XVII e XVIII, que convertia o direito natural em códigos reguladores da vida social. Tutela a vida, garantia a liberdade e a igualdade de oportunidades. Em nossa opinião, foram os princípios constitucionais do direito natural cada qual possui um número delimitado potencial capaz de irradiar princípios com plasticidade e poder de adaptação ao movimento social. Se colocarmos em parênteses o que há de contingente nas normas jurídicas, os princípios remanescentes que vão revelar uma nítida convergência àqueles focos potenciadores. Bom, é uma relação importante? Sem dúvida nenhuma. Mas o direito natural, como eu falei para vocês, ao se comportar com essa característica constitucional, ele vai estar diante de uma realidade o quê? Dogmática. Então, essa realidade dogmática é uma característica diferente, porém, a sua essência, a sua característica estrutural, na sua formação, ele tem uma relação que, em outras palavras, ele não trata com esse princípio dogmático, ele não trata com esse processo coercitivo que é natural da lei, mas, ao mesmo tempo, você tem essa relação da importância da existência do direito natural que vai suprir algumas discussões, dentre elas, características e princípios constitucionais. vamos adiante. O direito natural visto como ideologia, a tentativa de comprometer o direito natural com uma determinada ordem política ou econômica para situá-los no plano das injunções sociais, apesar de manifestar-se nos domínios da filosofia do direito, não foi idealizado em um processo de reflexão jurídica, não é o resultado de um pensamento amadurecido sobre os fundamentos do direito. Então, quando pensarmos assim na questão da característica do direito natural, ele não vai estar voltado a um princípio, por exemplo, de uma vertente econômica, então ele não vai conseguir se adaptar a essa realidade. Muito mais que isso, então ele está muito mais amplo diante das características. É claro que não estou diminuindo as características, por exemplo, de um princípio do materialismo histórico que vai dentro dessa linha de raciocínio. não é isso. Mas você tem vertentes e características diferentes. Então, dentro de um processo ideológico, você não vai ver essa relação, por exemplo, de uma determinada ordem política, e sim uma questão social, uma questão que vai, em outras palavras, descrever esse princípio do homem, então o homem dentro da sociedade. Então ele vai estar dentro dessa característica. Quando a gente fala na questão da liberdade, você está diante de uma relação, por exemplo, que é um tanto quanto diferente daquilo que se comporta no sentido de você observar, você atender critérios, uma rigorosidade, um princípio normativo dentro da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. Tal pretensão originou-se além do território jurídico no âmbito da doutrina marxista, nesse vastíssimo campo monopolizado pela visão econômica do universo. Não constitui, pois, articulação isolada, mas uma das muitas derivações de uma concepção genérica e abrangedora da vida social. A teoria desencariante dessa linha de pensamento é representada pela interpretação materialista da história, que faz da economia o centro da gravidade de todo o processo cultural da sociedade. O desdobramento dessa ideia matriz, segundo alguns autores, alcançaria o direito natural, que também estaria contaminado, pois se relaciona com o direito positivo, indicando-lhe princípios básicos de alguns limites. então aqui, o que acontece? Na vertente que nós temos aqui, principalmente na ideia do materialismo histórico, você vai observar que, em outras palavras, ele vai caminhar por uma leitura voltada principalmente ao processo econômico. Então ele vai estar dentro dessa característica, ou seja, o princípio marxista ele vai analisar todas as características da sociedade a partir do princípio econômico. Então ele vai estar dentro dessa relação. Então nesse sentido, quando se fala a ideia, por exemplo, do próprio direito positivado, a sua análise e a sua relação, por exemplo, com o direito natural, vai se ter essa concepção que vai ser, em outras palavras, a relação que nós temos baseada na característica dessa relação metodológica, ou seja, da própria matriz que nós temos aí da concepção marxista. Então ela vai estar dentro dessa relação. Então vai se compor em outras palavras, a própria leitura que se tem sobre o direito positivado através de uma vertente marxista, você vai compor ela através dessa característica, ou seja, a relação do direito natural vai estar em algum momento próximo aí a essa perspectiva, a esse pensamento, né, que seria então sobre essas duas concepções teóricas aí, né, então o direito natural e o direito positivado. na vertente, na leitura, né, do materialismo histórico. Vamos ao nosso próximo slide. A realidade do direito natural. Não se cogita nessa parte a justificação plena do direito natural, mas de uma contra-argumentação limitada à tese socialista. É claro que as críticas dirigidas a essa lei mais alta são numerosas e diversificadas no mérito, de acordo com Norbert Bobbio. Ao longo da história do pensamento jurídico, a ideia do direito natural tem sido alvo de um permanente conflito de opiniões, tal a sua importância na filosofia do direito e sobre os critérios da avaliação e obediência à ordem jurídica. Então, esse processo na realidade da obediência está muito voltada a essa característica que nós temos aqui do processo dogmático. Então, em outras palavras, essa relação, essa linha de pensamento vai estar voltada a essa forma de pensar. Então, é um tanto quanto complexo quando a gente pensa assim a essência. Então, como essa essência do direito natural vai ser atribuída a esse tipo de leitura como é o caso, por exemplo, do princípio voltado ao materialismo histórico. Como você trabalharia essa concepção. Mas é possível. É possível se fazer essa análise, sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar que existem características diversas dentro das relações entre uma linha de pensamento e outra. Vamos adiante. Nosso próximo slide. A oposição maior concentrou-se no período correspondente à segunda metade do século passado e primeiro cartel do atual. Movida, por um lado, pela doutrina jurídica, expressa no positivismo e escola histórica do direito e de outro pela teoria materialista do materialismo histórico. Uma distância, porém, separa as duas formas de antagonismo. Enquanto o primeiro vale-se do raciocínio lógico relacionado à jurisprudência, o marxismo de outra corrente socialista funda-se em argumentos de índole política. Então, aqui, nós temos essa análise. É uma análise principalmente relacionada a essas duas vertentes e essa concentração que se tem sobre esse princípio de pesquisa. Então, em outras palavras, se debruça diante dessa realidade, ou seja, da realidade do direito positivado, a realidade da sua essência do direito natural, que principalmente no princípio e no pensamento aristotélico, que posteriormente vai ocorrer também na Idade Média, essa vertente que se tem do direito natural, que em muitos casos superou a própria visão do direito positivado, então, daquele direito que era contemplado por leis rígidas, então, você tem essa vertente, ou seja, uma concepção que se estruturou muito forte na Antiguidade e a sua prática também na Idade Média. Então, nesse sentido, o que nós temos nós temos a concepção, a discussão sobre essas duas vertentes? Como eu falei para vocês, são escolas diferentes, são vertentes diferentes, que ao mesmo tempo se complementam quando a gente vai observar a análise crítica de cada uma delas sobre a característica do outro, ou seja, a crítica, a oposição, e a vertente e a análise de uma determinada linha sobre a outra vertente, sobre a outra análise de outra linha diversa daquela, no caso, que a gente estaria, por exemplo, comentando, ou seja, em outras palavras, um teórico do direito positivado falando sobre o direito natural e vice-versa. então, obviamente, você vai ter diversas tendências que vão acontecer sobre essa característica, mas é extremamente importante, é extremamente contemplador quando a gente vê essas análises críticas e, obviamente, se faz essa leitura através dos referenciais teóricos que são indicados para todos nós. a todos vocês, muito obrigado por esse momento ao qual estivemos juntos aqui, nos encontraremos no nosso próximo vídeo, e ao mesmo tempo, diria para vocês, não deixem de fazer a leitura, é extremamente importante, façam a leitura do texto, consequentemente, vocês vão ter uma compreensão muito maior desse vídeo aqui, ok? Todos vocês, muito obrigado e bons estudos!